E aí Nossa Assim na esquerda Mano, vai to... O cara só joga assim Que faz foca Alguém vai ter que ir, ó Vem! O cara vai me dar um... Ah, tô otagado! Deixa o meu... Não, foi esquerda, mano Uma junta do maldade não, velho Tá, mano? Mata no filho do carro O cara passou direita Meu velho, o cara passou direita Vai tomar, né? Ah, tá ganhando a bota aqui Pior que tá meio Fui fijo reclamar de nada É porque se ele reclama Ele é oprimido É, coitado Ele pensou de ser desconectado Otch, otch Ah, usou bagulho no chão aí, hein, velho Mamãe, eu descobri porque meu FPS tava caindo Ai, mano Puta Tava... O novo tá se ativado no último jogo Aí Me salva, sério Não me mata ninguém, velho Tô 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 Voltei Voltei e ainda consegui comprar Vou comprar um Vou comprar um Viado, não gruda mais barato de doce, viado Olha isso aqui Sai Me salva Me salva Oh, 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 oh Tô salvando Tá na... Já andando tino aqui, ó Tá aqui, tá aqui andando tino aqui, ó Tô Tô Opa Passou Eu desculpe, eu desculpe Eu desculpe, eu desculpe Vamos sair, vamos Desculpe 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 Então você vai Desculpe Desculpe Esculpe Desculpe Esculpe Vamos ir É... Eu tô ац Lake meu jogo fechou isso aí não tem nada a ver com servidor tem a ver com o pc o emulador e aí e aí e aí e aí e aí Estão na base Eu tiro eu na cara Dois comigo aqui Dois comigo aqui sim Deixa eu ir deita eu Se esse cara me mata, eu salvador Que cara Esse ai da sua frente Eu dei 100 nele O outro ta indo, é um de rosa Um de rosa Olha ai, eu não fui Não fui não, mata O que é 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 a direita Uma mano, como é que 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 é um de rosa Dois no meio, dois no meio É, essa cara já ta desenhada de vida Já ganho Dei tem 1, dei tem 1 Deitaram 2 já Por favor, minha kill Ai, eu perdi Pardinha da casa aqui Nossa, pina, parei Nossa, pina, parei Nossa, pina, parei Então nessa casa de madeira aí, da esquerda aí, ó Mais um, mais um aí É pertinho, na verdade Vem cá, vai, vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem, vem, vem Vem, vem Direito em baixo Direito em baixo Direito em baixo Meu Deus do céu Vem, vem um 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 E aí Joga o primeiro round aí, mas eu vejo a grande. Aqui, shift e S. Gasparzinho? Deve estar jogando com o Gasparzinho de certo. Vai entender. Vai no chat geral aí, ó. Tem menos 100, menos 100. Um ketchup e uma colher. Uma colher. Saiu lá pra fora. Esquerda. Aí, tá indo o pilão. Mano... 103 de FPS. 140. Não é possível, mano. Entendeu? O cara é muito ruim, viado. Pinou tudo. Vou matar essa porra do caralho de novo. Eu.. Entendo! Ele está me atacando Ele está me atacando Ele está me atacando Ah, eu ia tentar isso Salva, 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 salva Sai na ilha, sai na ilha Pula, pulou, pulou E vai abrir Tem meio comigo aqui Vai jogar pra mim Tem dois direitos Tem dois direitos Tem direita, mano Tem um lá Tem aqui Tem e aí Tem Tira, tem Gente, gente Morada Nome Cuda Tem Tira Tem Tira 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 Obrigado.